E aí galera, bem-vindos novamente ao Venho no Zap, o canal que libera a memória do seu celular. Olha, é o seguinte, um drone vem trazendo uma mensagem especial para a torcida do Palmeiras. Vamos acompanhar, dá play aí pro Caldinha. E agradecer por você, porque ela morou mais uma vez, num momento tão especial da sua vida, eu sempre agradeço de vocês, eu só mais, né, pra tirar uma roda assim, a Jornada, a Mota Antiga, a Jornada... Olha, é o Curitiano sacaneano palmeirense, é São Paulino sacaneano palmeirense, é Santista sacaneano palmeirense, eu não sei, é seu... 3, 2, 1, é Santista sacaneano palmeirense, tá até a torcida portuguesa sacaneando palmeirense, meu... Ô Palmeiras, ganha logo esse Mundial aí, porque senão vai ser campeonato mundial só de meme de vocês. É o seguinte, venho no zap.com, o canal que libera a memória do seu celular. Vai curtindo, vai compartilhando, manda seu vídeo pra gente no venho no zap.gmail.com E ó, é o seguinte, inscreva-se no canal, ativa a campainha, toda vez que a gente colocar um vídeo vai chegar pra você. Valeu, até o próximo! Vem no zap!